Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de NURSE, sim, nursezinha maravilhosa, a melhor killer do jogo, a minha killer favorita, ela é incrível e esse vídeo tem uma proposta diferente mano, como vocês podem ver, não to usando nada, perk, nem a Dom, nem nada, to usando nada com ela, vamos ver como é que a gente se sai jogando de nurse sem absolutamente nada, apenas com a nossa capacidade de dar blink certo, vamos ver como é que a gente se sai nesse videozinho aqui mano, tem um tempinho já que eu não faço isso, eu fiz uma vez aqui no canal e deu até bem certo, eu quero fazer de novo pra ver como é que eu me saio, que eu nunca mais fiz mano, então basicamente sem mais enrolações mano, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá velho, caímos no midwitch meus amigos, midwitch meus amigos, meu amigo, isso aqui vai ser interessante hein velho, isso aqui vai ser interessante mano, meu Deus, isso aqui vai ser o real desafio, na moral, esse mapa é uma bosta pra ela mano, é um dos piores do jogo pra ela, na moral, muito ruim, agora vamos ficar patrando geradores então né velho, fazer o que, ninguém por enquanto, nós chamamos ninguém velho, então vamos lá, vamos ver como é que se sai esse mousezinho aqui velho, travou nesse aqui agora vai, ninguém aqui também, sem perk, sem addon, sem nada mano, é igual, subir aqui pra gente aqui em cima, realmente tem, ah eu vi só que ele já tinha vazado, aparentemente tinha um sprint burst velho, ok, aí correu pra cá, pode crer, foi Nia, tudo bom, ela vai atacar? Não, nice, deu um segundo blink que não precisava, que eu achei que ela não fosse sair voltando, logo no primeiro blink, mas ela voltou então né, já deu um hitzinho aqui nela, fechou, agora vamos andando pra gente saber pra onde ela foi, porque esse mapa aqui é assim velho, ela vai pular janela? Não, não tem janela aqui, nice, ela não voltou, perfeito, imaginei que ela não fosse voltar agora, como ela já tinha voltado antes, ela não voltou agora, perfeito, já conseguiu pegá-la aqui, nice demais mano, chase nesse mapa até com addon, perk já é muito difícil, quero ver sem mano, acho que eu nunca joguei sem addon e sem perk nesse mapa aqui com a nerd, sem addon acho que já, mas sem perk não velho, vamos lá mano, acabaram o geradorzinho lá, beleza, eu vou vir nesse aqui, ninguém pelo visto, eu vou voltar no gancho que eu sei que vai ter gente lá pra salvar ela, provavelmente vai ter, quer ver? Ô carai, errei o blink, eu sou uma lenda, porque eu tô sem shadowborn, e das vezes eu dei uma bugada achando que vai, mas não vai, eu vou olhar os geradores então, pelo visto não tem ninguém ali ainda, pode ser que tenha, eu acho que tinha um cara ali sim com ela, mas eu vou olhar os geradores, ah, gente lá já, ok, não esperar nem eu ir embora, beleza que não entrou aqui, ok, perfeito, vamos lá atrás dessa mina então, não vamos na mina que foi salvo, vamos sim atrás dessa mina aqui, já foi um gerador, temos que cuidar com isso, já tem outra aqui quase acabando também, ok mano, vamos lá, será que a outra só foi reta pra cá? Oi, tudo bom mano? Exatamente, deu um blink certinho nela, só que eu não esperava que fosse certinho, daí eu tinha carregado já o segundo mano, eu sou uma lenda velho, ok, hitzão perfeito velho, bora amiguinha, eu não vou dar o blink agora nem ferro, ah, ela voltou, haha, o dead hardzinho dela, eu não vou nem atrás daquela fang não, vou pegar ela aqui, não vamos, não vamos dar mole não, a gente engancha e depois vai nos caras, tá ligado? Ah, tem um gancho lá, ok, perfeito, tá, acabaram gente, não tinha muito o que fazer né, ok mano, eu vou nesse gerador aqui então, porque explodiram né, então vamos vir nele velho, ok, o cara já vazou pra lá velho, cê tá maluco mano, here we go velho, vou subir aqui, porque eu acho que o cara vai tá por aqui, haha fang aqui ó, tudo bom miguinho, cê tá achando o que pô, tá achando o que mang fin, vou brincar aqui pra dentro velho, nice, ela saiu pulando perfeito velho, Por isso a gente blinca pra pegar a visão dela e depois ver o que ela vai fazer, tá ligado? Caso ela volte, a gente só não dá o segundo blink, entendeu? Daí espera a fadiga e já dá o hit nela, perfeito, tamo indo bem velho, tamo indo bem pra quem tá sem perk, sem a dona nesse mapa, tamo indo bem até, dois ganchos ao mesmo tempo, nice, agora eu vou correr lá no outro gancho, não vai dar dali, será que daqui dá? Deu, nice, pelo menos a gente sobe aqui velho, ok, agora é o seguinte mano, vamos nessa mina aqui, Só que, porra, eu não sei, eu vou descer aqui mano, eu não sei se ela ia voltar ou não, tá, ela realmente, ela ficou ali só me esperando, ok, tá, agora eu não vou dar o blink pro chão não, agora eu só vou andando mesmo, porque esse mapa é assim né, fazer o que? Fazer o que né meu irmão? Ela ficou ali ou ela voltou? Não, ela veio pra cá, ok, não vou dar o segundo, beleza, a gente meio que encurralou, ah não, ela foi reto, pode crer, ela só tá indo reto mesmo, ok, vou tentar dar um blinkzão aqui nela, não, não deu velho, ela voltou, pode crer, mandou bem ali velho, não tinha muito o que fazer, eu tive que tentar arriscar o hit pelo menos, tá ligado velho, ok, ela vai entrar aqui? É, ok, ela vai subir aqui agora, tá, vamos, ah, entendi, ela usou o balance, ok, conseguimos o hitzão nela, ela desceu pra usar o balance, mas eu tava ali na cara dela, não faz tudo o que ela fez mano, tomou o hitzão, de graça meu irmão, eu não vou dar o segundo ainda não, essas x aqui são bem difíceis mano, Uh, nice, mandamos bem, meu Deus do céu, conseguimos velho, que blink lindo mano, não sei como velho, carai, é muito difícil chase aqui mano, vamos embora, consigo pegar ela até aqui rápido velho, vou enganchar, vou deixar ela aqui mesmo, vou lá no gerador, faltam 3 genes meu irmão, 3 genes, ok, vamos lá, vou dar uma olhadinha nesse aqui, ok, realmente tinha uma mina aqui, ela sabe que eu vi, ela sabe que eu já vi, Ela só saiu correndo mesmo, ok, vou dar um blinkzão pra lá direto mano, hum, se eu tivesse com o segundo blink, mas eu não carreguei o segundo, porque eu sou uma lenda velho, I'm the legend velho, meu Deus do céu, deixa eu ver o que ela vai virar, ela vai entrar aqui vai, se pra que a gente pega ela aqui, nice hit, perfeito velho, tá bem que ela foi reto mesmo, se ela tivesse voltado, eu ia ter que cancelar, não ia pegá-la assim, perfeito mano, só bora, chasezinha bem rápida também, Só estamos fazendo chasezinha rápida mano, vamos lá, será que a gente consegue vencer nesse mapa impossível mano, cara, vai ser incrível se a gente vencer isso aqui, matar os 4, imagina, carai, só vamos velho, beleza, segunda enganchadinha dela, perfeito, eu tenho que conseguir uma kill rápida, não posso também ficar sendo muito bonzinho não, porque tem as consequências né mano, essa cherry acabou de ir pro gancho, eu não queria ir nela, mas vamos ter que ir nela velho, que é, achamos ela mesmo, tem um blink na cara dela, vou brincar pra cá, tá o segundo blink, nice, A gente bate nela, perfeito, agora mano, eu vou fingir que vou dar um blink pra lá, exatamente, eu meio que tiro a opção dela, tá ligado, beleza, conseguimos derrubar, foi mais um gerador, eu não dei o blink retão, porque ela poderia voltar e tal, e ela sairia dessa zona aqui, que é ruim pra ela, tá ligado, conseguimos segurar e enganchar a janela, foi mais um gerador, meu Deus, temos que correr, a gente tem que matar alguém agora mano, a gente tem que focar em quem já morre, essa mina aqui acabou de ser salva mano, a gente tem que ir nela, Não sei se é uma boa, vamos na Claudete então vai, vamos ser mais bonzinho velho, será que a gente consegue ganhar, mesmo sendo bonzinho assim mano, eita, eu dei um hit sem querer, e não vamos conseguir não viu mano, acabou mais um gerador, carai velho, eita cara, eu dei ser sem querer mano, era pra ir na Claudete, meu Deus do céu velho, era pra eu ter ido no cara que tava no gancho velho, não tem jeito, ah tinha um cara aqui, nice, ok, foi até bom ter descido então, só tem que achar esse cara aqui agora, tudo bom amiguinha, beleza, conseguimos já o hitzão nela, vem pra onde que ela vai, Ela correu pra lá né, pode crer, é vamos lá então, what, alguém desceu ali, pode crer, então vamos salvar aquela mina, eu vou voltar lá no gancho então, bora, 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 ok, era BT, é, então era pra eu ter batido realmente na Claudete velho, não era pra eu ter batido na Cheryl não, mas ok, é bom que a gente come um tempinho dela, o ideal seria atunelar essa Cheryl agora, mas vamos tentar, vamos tentar ganhar sempre se atunelar ninguém velho, vai ser difícil aqui, beleza, conseguimos Vamos pegar essa Claudete, já vou enganchar, se essa Claudete morrer também tá bom, porque eu não tenho certeza se ela morre na real velho, tomara que sim, vamos ver Hummm, não morre, não morre velho, droga viu mano, ok, o gerador aqui tá bem avançadinho, eu vou subir aqui pra ver se tem alguém aqui Por enquanto ainda não velho, eu vou chutar essa Pemba aqui, opa, tinha um cara aqui sim, ó, tinha um cara aqui sim Desceu aqui? Desceu Será que veio pra onde? Veio pra cá, pra direita aqui, pra esquerda quer dizer É mano, eu vou voltar lá no gancho velho, vou ter que voltar no gancho, não vai ter jeito mano Meu Deus Ai que susto que essa Pemba me deu, na moral Vai que tinha alguém vindo salvar né velho Tomar uma olhada com esses genes mano Caralho velho, tá muito complicado isso aqui mano, eu não sei o que eu faço agora Tem que olhar os genes, eles vão salvar essa mina aqui provavelmente Complicado que eles estão machucados né velho, se eles virem salvar agora eles vão morrer Caraca velho, o que eu faço? Tá, vamos vir nessa mina então, a gente achou alguém, isso que importa Vamos deixar aquela gente ser feliz então mano Aqui vamos nessa linha aqui, eu vou brincar aqui Se pá que ela volta, eu não sei o que ela faz Essa linha já morre então, a gente não precisa garantir a kill daquela mina do gancho, só deixar salvar mesmo Conseguimos pegar essa mina, perfeito, não salvaram a mina lá do gancho, ok Que bom que não salvaram, eles ficaram com medo de salvar, pode crer Essa mina aqui agora também já morre, conseguimos duas kills Ah não, ela não morre não, droga Meu Deus, ferrou GG família, GG família, ela não morre não mano Meu Deus aqui, vamos olhar os geradores mano Aquele lá pode estar quase acabando Aquele lá, é, essa aqui que a gente tá um mesmo, nice Vou brincar pra cá Ok Quase que a gente pega velho, foi muito quase mano Essa mina aqui eu sei que ela já morre velho Essa mina eu sei que ela já morre Beleza, ela tentou desbrar, mas não deu certo, perfeito Nice, espero que ela não tenha DS, mas ela já foi pro gancho há muito tempo, não tem como ela ter DS não Nossa senhora mano, que parte da tensa velho, meu Deus Tiraram a mina aqui, essa aqui já vai pra vala já Já vai falecer Agora é só focar os geradores, porque tem só dois kills, então dá pra gente conseguir patrulhar bem melhor agora velho Nice demais mano Ok Vou brincar aqui pra fora já pra ver, tá Pra ver os rastrozinhos, pra onde elas foram de fato Ok mano, o rastrozinho tá bem fraco aqui, então elas já foram há um tempinho Será que eles vieram pra cá? Veio o rastrozinho vindo pra cá? Não, pelo visto não O gerador bem avançadinho aqui, opa Eu tinha um cara aí, o cara realmente já vindo pra cá, ok E agora, pra onde que eu blinco velho? Vou tentar chutar que ele vai reto pra lá, ó Vamos ver Ah droga, não atravessou o balcãozinho aqui Que droga, se eu tivesse atravessado era GG mano Pelo menos que eu já não saí dando hit Ela voltou e ia pular devagarinho, safadona Que isso mano Cara, como que a gente tá ganhando isso aqui velho Inacrebilável mano GGzão Agora é só achar a hatch ou ela achar Quando acontecer alguma coisa eu volto velho Oi Tudo bom? Ô caralho O atravessou, o armário não deixou? Droga velho Ok, achei ela, dei de cara com ela mano Que cagada, não precisou nem... Quer dizer, eu vou cortar mas Caralho Nem precisava ter cortado Foi muito rápido que eu achei ela mano Ah, ela... Ela tá no armário Ah, ela me deu redom Que viagem mano Meu Deus do céu velho Esse mapa é muito complicado Mas deu bom, conseguimos vencer velho GG demais mano Caralho Como velho Eu não esperava nunca de vencer isso aqui mano GG Ok, bora lá Bora lá velho Sem obsessão mano There we go There we go velho Ninguém de 10 Vamos lá, mapinha da própria nurse né velho Como ela veio foi assim Sem perks e adorn Então ela tem que se sair bem nesse mapa aqui Não tem como velho Só bora Beleza, tem isso aqui que eu vi um rastrozinho Vou dar o segundo blink Não Eu ia esperar Só que eu achei que ela fosse reta Mas como eu vi que ela volta agora A gente vai jogar um pouquinho de frente contra ela Vambora mano Essa casinha aqui é bem ruim Acho que ela vai vir pra cá Não, ela voltou Ela ficou ali me esperando tá Ela volta todo... Em todo blink ela volta Ok Vamos lá então Agora a gente já tá ligado velho Achei que ela pudesse ir reta ali Que eu mesmo iria Ela vai voltar aqui também A gente só vai reta Agora eu vi que ela foi pra cá Nice Só bora Nossa, já foi um gerador Beleza, conseguiu pegá-la aqui Sem Shadowborn é muito mais difícil velho Tô muito acostumado Agora eu vou brincar pra cá Porque ela volta né Ou não Agora ela não voltou Caramba, se a menina joga bem Porque ela às vezes volta Às vezes não Ela joga direitinho mano Vamos lá Mas conseguiu pegar ela Ainda bem que a gente conseguiu ler Que ela realmente não tinha voltado dessa vez Tá Vamos enganchar ela aqui então E já vamos nos geradores velho Vamos ver Aqui já vi que não tem gente Era só ela que tava aqui mesmo Senão a gente estaria mais avançado Eu vou subir no gerador aqui de cima mano Vamos ver Não, ninguém aqui Eu vou vir aqui por fora então Ver se tem alguém gerador Ver se eu consigo ver alguém Daqui, tá ligado Vamos ver Ah, a fengzinha ali Perfeito Aqui a gente consegue? Não, não conseguimos velho A pedra me travou ali um pouquinho mano Ela só vai reto por aqui Eu vou dar o blink sem carregar o segundo mesmo Beleza Dei um bracinho de novo Pra conseguir pegar ela Perfeito mano Agora ela tá indo pra ela tá Agora eu vou carregar o blink Vamos ver o que ela vai fazer Ela só vai reto? É, só foi reto Ok Nossa, esse mousezinho é uma delícia Mano, na moral Muito melhor de acertar o timing com ele Tô gostando muito velho Muito bom mesmo Tá Vou enganchar ela aqui então mano E aí eu acho que eu vou naquele Lá que tava Lá do gancho, tá ligado? Que eu acho que eles vão Querer rushar naquele lá agora Que eu acho que é esse aqui Se não me engano velho Não tenho certeza Mas eu acho que é Vamos ver Se eles vão tá realmente aqui Ó, tão mesmo Só que já vazaram agora Não, tem um cara ali Eu já vi Eu te vi miguinha Not today velho Not today mano Já vou dar o segundo blink aqui Deixa ela voltar aqui Voltou Aqui a gente pega ela Perfeito mano Só brincar pro chão Pra ficar no mesmo lugar E a gente pega Só bora Segundinha dela também Quer dizer, primeira dela também Eu vou enganchá-la por aqui Porque os caras tão pra lá Então eu vou enganchá-la aqui E já vou direto lá pra pegar os caras Tá ligado? Por enquanto eu não vou enganchá-la Porque eu tô vendo Que eles não tão muito enganchá-la na real Deve ter um cara só enganchá-la por enquanto Pelo menos Então só bora pra lá velho Ok Esse parque eles vão estar nesse gelador aqui Então então eles vão estar naquele lá do fundo Nossa, já acabaram Meu Deus Ok Caramba, por essa eu não esperava Tá, eles tão por aqui ainda Não vi ninguém saindo Ok, agora eu vi É o do Ito Ah, eu achei que ele fosse voltar pra pallet Quando eu vi que ele voltou pra direita Eu tentei voltar Mas acabou que eu dei de cara Foi na parede Eu sou um Deus Vou brincar pra cá Beleza Sabia que ele ia querer dar uma voltadinha Ali eu teria a melhor visão dele Nice pra caralho Ele foi pra onde? Nossa, ele tá lá Caramba Será que a gente chega nele? Não sei agora Ele quis ficar aqui esperando Era pra ele ter ido reto Eu tinha mais tempo dele fugir Se ele fosse reto Mas não Ok, perfeito Consigo pegar ele rapidinho também até Gancho logo aqui Perfeito Que bom que já tem gancho aqui, véi Agora, mano Acho que cada um já foi uma vez pro gancho Se não me engano Não tenho certeza agora Bom Agora é só procurar os caras Agora o bagulho é patrulhar gerador mesmo Tá ligado? Como a gente não tem visão de ninguém De ninguém Formação de ninguém A gente tem que ficar patrulhando gerador A gente pode subir aqui pra ver os caras de cima Vamos ver se a gente consegue ver alguém Vai que, né, véi Eles podem estar perto do gancho também Eu não faço ideia Ó, rastrozinho aqui, ó Tá vendo? Então eles vão estar pra lá Ó, vou achar alguém por aqui Aqui, ó Sabia Que eu vi o rastrozinho, tá ligado? Clown, clown It's you What? Pra onde ela foi? O pessoal viu os passos dela pra cá, véi Caramba, a mina sumiu ali Parabéns, cara Você é lenda Sabia que ela ia ter Por isso que eu nem liguei o blink Ok Eu vou dar a volta por aqui mesmo Porque eu tinha que esperar o blink carregar um pouquinho Desde aqui ela cai Porque eu vi que ela ia voltar Então é GG O blinkzinho só já resolve Já foram três genes agora que eu vi, mano Caramba Já foram três, véi Pra mim só tinha ando um Caraca, eu tô muito perdido na minha vida, viu, mano Ok, já é a segunda essa clodete aqui Vamos correr, mano Essa aqui também tá bem tensa, véi Carumpas, mano Eu vou subir aqui agora, véi Não tem um info de ninguém Sem perk, sem a dor Muito complicado Pena que eu ia aqui, a pressão não ia Realmente tem Pena que eu passei aqui pra essa porta Não tinha conseguido o hit nela, véi Eu blinquei certinho, mano Agora eu só seguir o resto Ver se ela vai descer alguma coisa Ela desceu? Não viu o que ela fez, mano Droga, perdi ela de vista, véi Droga, não era pra perder nunca ela de vista, mano Tem gente pra cá? Tudo bom, era ela Nice, conseguimos achar Perfeito, véi Perfeito o blink, na moral Haha, achei que ela pudesse pular Pra eu poder dar o catch direto Pra ser mais rápido Mas ela não pulou Nice, caraca Essa foi linda, véi Eu não esperava de achar ela, mano Não sabia nem que era ela ali em cima ainda Tá, vamos enganchar ela aqui, então E é a mesma coisa, véi Calma, meu Deus Não tem gancho, não tem gancho Meu Deus, não vai ter gancho, meu irmão Please Nossa senhora Ok, a segunda nela Agora bora nos geradores, véi Vambora Aí, perfeito Sabia que ia ter gente aqui, mano A fengzinha Ela, acho que é a segunda dela Se não me engano, né Tá, vamos lá nela, então Ela tá no dungeon Eu vou brincar pra cá Pra meio que cortar o caminho dela Ok Perfeito Eu fiz ela voltar pra lá Isso é bom Aqui tem muita parede Então não era bom Eu deixei ela vir pra cá Vou esperar carregar meu blink agora A gente já vai nela diretão Ok O cara lá se matando o gancho Não aguentou a pressão Na noite sem perk Sem addon, véi Não aguentou, mano Ah, essa fengzinha Ela geralmente vai reta Então eu vou dar um blinkzão pra cá Só Ó, dobel de rádio Chegamos Já foi mais um gerador Você tá doido? Eu vou dar um chute nesse aqui Senão vai dar bosta, viu, mano Ele vinha aqui, ó Tá quase acabando Tá tipo 9 e 9 esse gerador, mano Caralho Nossa, ainda bem que a gente veio aqui, mano A tempo, véi Ela ia acabar, mano Vamos pegar ela então Caraca, tá muito tenso aqui Vou pegar ela e vou enganchar Ali já matei um cara Pelo menos o cara morreu, né, véi Complicar se eu não tivesse morrido Ia complicar mais minha vida ainda Eu vou botar ela nesse ganchinho aqui mesmo Eu sei que é meio arriscado Porque tá do lado do gerador, né, véi Do lado do gerador não é interessante Botar alguém no gancho, né, véi Eu teria que ficar aqui Camperando a mina, tá ligado Pra não tomar o gem Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui nessa montanha Ver se eu avisto alguém Ver se eu avisto alguém, tá ligado Eu vou subir aqui Ver se tem gente do gerador aqui Não tem, ok Agora eu vou voltar lá no gancho direto Porque vão tá lá salvando Tenho certeza, véi Tenho certeza que vão tá salvando ela Aí, ó Derrubei a fengue Era isso que eu precisava Agora eu vou dar x nessa cladete E a outra vai ter que vir enrelar a fengue Caralho A gente não atravessou, véi É lindo, deve ser o shadow Ih, o cara acabou o gem, véi Eu ia falar isso, mano O cara vai vir enrelar a fengue Então não vai ter ninguém gem E não vai acabar Mas ele ficou no gem, ok Então agora é a hora do relug, véi Agora é a hora do relug, mano Vou brincar pra cá Mandou bem ele Ok, derrubou Conseguimos derrubar ele perfeito Agora cadê a outra mina? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa cladete, mano Ninguém tem ender size mesmo Vou pegar essa fengue Ela tava no gancho Ela já morre Ninguém tem nds Então vamos aproveitar isso Já vamos matar ela Tirada da partida Beleza, as portas tão aonde? Tem uma lá E a mina tá lá A mina tá lá Só bora Relugzão pra vencer Pog Ah, mano Pra ver na caixinha, véi A lenda, mano Por que que eu vou brincar pra cá? E agora eu só vou reto aqui mesmo Caramba Ela tem sprint, caramba Ela deu um sprint muito Onde ela foi, véi? What the hell, mano? Onde essa mina foi? Ela foi pra cá mesmo? Foi, véi Ela tá correndo pra cá agora Caramba, essa cladete aqui Ela é muito ninja, véi Na moral, ela é muito ninja Ok O bagulho é ela não deixar só ela Rilar o cara Agora ela vai querer rilar o cara Não vai ter jeito Ela vai rilar ele? Eu derrubo ele de novo E vou atrás dela Só bora Onde ela foi? Correu pra cá, né? A ninja Odete, mano Nossa, mano Essa mina é irritável Tô falando pra você, véi Caramba, essa mina é muito ninja, véi Impassible, man Impassible to pick her Eu vou dar um blinkzão pra cá mesmo Nice blink, véi Perfeito Essa mina era muito previsível Eu jogava bem ela Não tinha como saber o que ela ia fazer Se ela ia voltar Se ela ia reta Mas GG, mano Sem o Shadowborn Me complica muito Mas conseguimos Jogar nice GGzão Que isso, véi Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Partidinha é muito legal com a nurse É muito difícil jogar nessa resolução Sem Shadowborn É a primeira vez que eu jogo Nossa, é muito difícil Mas conseguimos Mas conseguimos Nos sair bem, véi Foi muito boa As duas partidas foram excelentes Espero que vocês tenham gostado Fechou, mano? De vídeos indiferenciados Sem perks Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for um infinito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high No I know I can't take it anymore Cause I I'm Feeling that I'm loved Tchau, tchau.